Sabe o que isso quer dizer? Minha internet tá sem sinal duas noites seguidas, velho. Eu chego do meu trampo, cansado, quero acessar a minha internet, o que acontece? Tá aí. Eu já liguei uma vez, vou ser obrigado a ligar a segunda vez, só que agora eu acho que eu não vou ser tão legal igual a primeira. Vamos lá. Isso. Não, não tá tudo bem, porque eu tô sem minha internet há duas noites seguidas. E eu quero o meu modem com todas as luzes acesas, não com elas piscando igual eu chego do trabalho cansado, querendo acessar a minha internet e não consigo. Porque eu sou um compulsível na internet, então eu não consigo ficar sem. É a mesma coisa que droga, você entende? Você tá me entendendo? Sim. E o que eu faço pra ter minha internet de volta? Fala essa, João. Tá me dando a te passar, você fala? Eu tô muito, eu tô muito, eu tô muito nervoso, eu tô sem internet, eu preciso da minha internet, ver meu Twitter, meus amigos, meus amigos na internet. Eu preciso do meu sinal. Tudo bem, senhor João? Eu não quero te passar para a informação. Eu preciso que a sua confirma são dados pra mim. Os meus dados? O CPF e o endereço. Os meus c... Os meus dados? Peraí que eu vou procurar o CPF. Deixa eu procurar aqui. Alô? Não, eu não pretendo não montar o protocolo. Alô, eu não tenho internet, por si, eu pedi uma suspensão temporária. Por isso que eu preciso fazer internet. Eu pedi o quê? Suspensão temporária. Eu vivo por sites pornográficos, eu vivo disso. O meu dia é ficar de frente ao computador, como eu pedi isso? Alguém tá me... Meu Deus. Só pode ser um complô. Alguém tá fazendo isso contra mim. Não, é só eu e meu irmão. Nós dois somos compulsivos por internet. Eu não sei nem onde tá meu irmão. Acho que ele foi pra alguma lan house, porque não tem internet no meu quarto, nem no quarto dele. O que tá acontecendo, moça? Me ajuda. Eu nunca ia fazer isso, eu vivo da internet. Como eu vou pedir uma coisa? É tipo um viciado em crack e não querer comprar um crack. Eu quero minha internet de volta, eu nunca fiz isso. Eu paguei o papel esses dias, eu já vou pagar o outro. Eu nunca vou pedir minha internet, eu amo internet. Ah, sim, achei o contrato do seu. Por favor. Eu não consigo entrar nas minhas redes sociais. O meu... Está reiniciando aqui, por favor, espere. Não me deixe sozinho, eu estou muito nervoso. Alô? Deixa eu ver se agora vai. Eu dei uma reiniciada agora. Moça? Eu acho que agora foi. Foi, Sérgio. Agora foi. Ai, que bom, Sérgio. Só uma vez que você te leva. Só para não terminar a corrente do final. Graças a Deus. Obrigado, moça. Oi. Eu não estava conseguindo. Caralho. Não, posso me dar o seu nome, meu colega? Só isso, só. Como você chama? Só isso. Você foi o anjo da minha noite hoje, viu? Não, o que é isso, Sérgio. Qualquer coisa me adiciona no Facebook. Só isso, querida. Você tem Facebook para adicionar? Não. Não, eu não vou adicionar a gente para o senhor, que é o próprio site da internet. Obrigado, eu vou acessar meu site pornográfico agora. Eu estou muito feliz, obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Conversar com meus amigos. Tchau.